oi meus amores tudo o que vocês a dica hoje é super rápida ouvindo uma design de sombrecelha vou deixar o link pra vocês aí embaixo e tem várias pessoas que disseram que fizeram e deram resultado essa receitinha que vou ensinar vocês é bem simples vocês vão me acreditar eu estou fazendo é você ver o resultado de 15 ao mês eu estou fazendo a 4 dias e vou dizer o que é quem tem falhas na sobrancelha eu tenho minha sobrancelha é fininha cheia de falha aí você vai usar o ingrediente que toda vez você joga fora não vai usar não vai jogar mais ok o que é que é esse ingrediente ele vai acreditar a casca da banana vocês acredita pois é você vai usar essa parte daqui da carne a carnezinha da banana como é que você vai usar você vai usar assim ó pra baixo porque da maneira que você usar vai ser a gente que vai ficar se você fizer até aqui ela vai crescer até aqui e grossa porque eu e vai ajeitar aquela onde tem falhas ó tá vendo onde tiver a carnezinha da casca da banana você vai usando ok ó a casca da banana aí você vai passando vai passando no formato que você quer deixa ela reta não pode deixar assim ó arrepiada porque vai ficar desse jeito quando tiver crescendo tá certo você sempre vai ter que usar a casca da banana nesse sentido e descendo até onde você quer que cresça eu vou fazer isso durante 15 dias ao mês e você decore bem aí ó a largura da minha sobrancelha e vocês vão ver eu vi vários várias mulheres que não têm sobrancelha de jeito nenhum e elas começaram a nascer sobrancelhas pretas e bonitas como a minha cheia de falhas eu espero que funcione né mas eu já tô vendo resultado aí ou seja eu vou deixar o link aí da design que é real é uma pessoa que estudou é uma pessoa que conhece o assunto e você observa bem as palavras que ela diz tá certo eu vou continuar aqui passando por ficar super poderosa então essa é a minha dica de hoje simples não jogue mais a casca da banana pode ser qualquer banana tá certo essa é a minha dica que você gostou de um joia e você fica com Deus ok até a próxima